Música Oi gente, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu começo assim o vídeo bem arrumada, vocês verem que o vídeo é bom Então esse vídeo vai ser o meu primeiro dia de aula, mas respondendo perguntinhas Então vou juntar tudo porque eu não quero fazer vídeos separados Até porque esse é um vídeo que já está meu flopado Deixo uma caixinha no meu Insta para mandarem perguntas sobre a minha universidade O que vocês querem saber Eu vou responder, eu não passei as perguntas em meu sítio Eu tenho algumas perguntas na mente, as mais frequentes A primeira pergunta é que curso eu vou fazer ou que curso eu estou a fazer Eu vou fazer o curso de gestão de recursos humanos Não estava a falar muito sobre isso porque eu estava indecisa Eu queria fazer relações internacionais, agora já não vou fazer, etc Vou fazer na universidade de Lusiadas Oi, cara do futuro, vindo aqui para vocês Só para dizer que eu acabei de trocar de universidade, mas não do curso Então eu tive que adaptar esse vídeo E vocês também me perguntaram muito se eu já estava a estudar Como é que está seu primeiro ano? Se eu fiz exame, não, ainda não vou começar a estudar Se eu vou começar a estudar segunda-feira, hoje é sexta-feira Só vou começar a estudar na segunda-feira por motivos de uma complicaçãozinha na minha vida estudantil Que eu ainda não posso partilhar, infelizmente, mas quando eu puder eu vou partilhar com vocês Por esse motivo eu fiquei sem estudar e só vou estudar agora Oi, através Eu não consegui estudar na segunda-feira por causa da mudança de universidade Tive que estudar na quarta Diz que mudei de universidade e consequentemente eu não fiz exame Eu vou sair para ir comprar o meu material Que eu vou comprar o básico porque eu já dou muita coisa Se vocês estão perguntando por que eu pus calças, vocês estão fazendo muito sol É porque eu vou passar na escola do meu irmão E como a escola das madridas tem muita burocracia Não entra vestido, não entra não sei o que E como eu não gosto de ser complicada nesses sítios Então já vou prevenida, assim, vou de calça Tênis e camiseta que eu também acho que não complica Porque eu estou com a manga de fora Mas qualquer coisa eu sou, sou bem a manga Se não, por mim eu iria mais leite possível Só porque eu mesmo que saí Peguei no outro sítio Se não, por mim, eu vou passar na escola do meu irmão Se não, por mim, eu vou passar na escola do meu irmão Eu já estou em casa Vocês viram que eu troquei a blusa, né? Demorei um pouquinho mais fora de casa Porque passei umas coisas do meu irmão Eu aproveitei e visitei alguns amigos Inclusive a Lina, que é minha melhor amiga Só que dessa vez eu não consegui Porque eu não encontrei a Gata Encontrei antes de encontrar o Steu Encontrei a Daisy, inclusive Quem viu meu story viu que é uma coisa com a Daisy O que é que eu comprei? Disse que eu não precisava de comprar muita coisa Porque muita coisa eu já tinha Então eu comprei só algumas coisinhas Tipo umas 5 coisas, se eu não me engano Então pra começar, a mochila não vai mudar Simplesmente lavei Vou continuar a usar essa mochila na universidade Sim, eu estou com essa mochila desde 2019 Pra vocês terem noção, quando eu fui pro Brasil E eu vou usar até agora O estojo também é esse que eu comprei Quando eu fui pro Brasil E eu queria comprar mais post-ticks Queria comprar mais post-ticks Mas lembrei que eu ainda tinha esses do ano passado Aqui mantém a calculadora Tem o básico que eu vou usar Porque na universidade não se precisa de muita coisa, né? Tipo tem um lápis Tem uma borracha Tem um... E agora eu vou mostrar o que eu comprei aqui Vou mostrar o que eu comprei aqui Eu comprei esse caderno Porque eu não queria comprar vários cadernos Porque acho que eu só terei sete disciplinas Eu não vejo necessidade de comprar vários cadernos Enquanto eu podia comprar um de 20 matérias Comprei também uma capinha plástica Pra colocar as folhas Então peguei essa É da Bismarck Caderno, esqueci de mostrar-vos É da Golden Plus Comprei essa agenda Eu queria muito uma agenda Pra começar a fazer resumos mais prontos da aula As últimas coisas que eu comprei Comprei essa carteirinha da Bismarck Com... Com brush Que são as brush makers Pra fazer lettering E comprei essa caneta da Bismarck também 0.5 Então eu queria uma mais fina Mas todas que se andaram 0.5 Então eu comprei mesmo isso aqui Essa parte do vídeo Mostrei-vos o que que eu comprei Daqui Acho que só vamos nos ver na segunda-feira Quando eu comprei o meu dia de aulas Vamos na segunda-feira Qualquer coisa que aconteceu Durante o final de semana É só comprar mais alguma coisa Eu vou mostrar-vos Você sabe Qualidade da braça Trânsis são pra banho Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai u Vamos lá. Took a whole lot away from my bag And I've learned to embrace where I'm at That's my flex We can just sit and wait for the best But no need to stress And I Once you realize that There's no stopping you from Well The best I think I'm gonna have a wonderful time And I haven't felt like this in a while I think I'm gonna have a wonderful time So just smile And clear up your mind Oi besties Update moment Então essa sou eu Sobrevivente Há várias mudanças Que a minha vida até aconteceu Deu um pouco assustada Mas tudo bem Vou explicar-vos muito o que aconteceu Que a gente ficou muito baralhado Vocês não vão entender porque Passou por edição Mas eu vou explicar Então Aquela parte do vídeo Em que eu Comecei a me preparar Faço skincare e não sei o que Eu fui para outra universidade Tanto é que tinha outros trechos Eu ia chegar na nova universidade Eu filmei na outra universidade Porém Naquele mesmo dia Eu tive que mudar de universidade Porque naquela universidade Já não tinham vaga Para o curso de Gestão de recursos humanos Que era o curso que eu ia fazer No outro dia Na terça-feira Eu tive que ir para outra universidade Que é onde eu filmei Ou as coisas viram Que é o PAG Aí eu fui fazer a inscrição E não sei o que Postada a fazer a inscrição Disseram que eu ia fazer O exame Naquele exato momento Eu quase surtei Eu fui fazer o exame Infelizmente Eu passei Quarta-feira Que foi hoje Eu fui lá Vocês viram aquele pequeno trecho Que eu tinha filmado Sentada na secretaria Eu estava aí Fazer o pagamento Das matrículas Acho que ia começar a estudar Naquele mesmo dia Na quarta-feira Eu cheguei Eu quis chorar Porque foi tudo muito confuso Para vocês terem noção A minha turma O meu curso Eu tenho duas turmas E eu tinha que pagar Os horários Aí eu paguei O primeiro horário Me disseram que eu era Da segunda turma E tive que pagar O segundo horário Quando eu paguei O segundo horário Eu descobri Que a minha turma Não tem aula As terças e quartas E para vocês terem noção De quarta E eu fiquei na escola O dia todo Não foi bem sem fazer nada Porque depois chegaram No pátio No pátio Eu fiquei sozinha E mesmo assim Consegui passar por isso Sozinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Acho que ele ficou muito curto Porém eu estou pensando Em fazer um weekly vlog Em que eu mostro Mais ou menos Como é que é a minha Como é que é a minha semana Por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem muito like Subscreta o canal Beijo Até o próximo vídeo Tchau